Olha aí pessoal, quase na época de já preparar para emitir botões e eu ainda estou sofrendo com essas brotações nucleadores, muita brotação. Eu atribuo, mais uma vez falando com vocês, eu atribuo isso aqui, potássio. Eu fiz um tratamento aqui com essa copa, nesse palanque, eu fiz um tratamento com cinza. Essa daqui pessoal, eu nem gosto dessa aqui, porque ela é horrível, ela tem quatro, seis quinas. Eu não gosto, pelo menos eu não gosto. Eu preciso é colher fruto. Aqui é um lugar indesejável. Não estou gostando. Simplesmente porque na hora que ela, não estou gostando porque simplesmente na hora que vinha o carrego, elas vão quebrar, porque essa aqui já é a brotação nova. Olha aqui. Está nascendo brotação na brotação nova. Olha aqui onde elas estão. Olha aqui o tamanho da brotação. Deixa eu afastar para vocês verem. Olha, já é para mim despontar. Entendeu? Eu vou fazer a desponta. Para que ela possa emitir os botões. Simplesmente ela está emitindo só as galhadas dela aí, os cladódios. Eu não preciso disso. Olha essa enorme. Ela fez o seguinte, passou um carro ali, eu tive que dar uma pausa aqui. Ela fez isso. Não teve lugar. Não teve lugar para ela apoiar. E simplesmente ela trincou. Eu vou deixar ela aqui em cima da outra. Apoiei ela em cima dessa, porque essa aqui é um apoio. Ou eu vou colocar ela em outro lugar ou vou arrancar fora. Porque olha só o tamanho. Olha o comprimento. Olha o comprimento da outra. Muito lindas. Mas ela trincou. E ela não vai aguentar o carrego. Entendeu, pessoal? Se você está passando essa mesma situação aí, rever isso aí, porque o carré, ó, tudo isso vai ter que ser retirado, porque senão você não vai colher totalmente aí o que você quer. Não estou cortando errado, não. Simplesmente essa copa aqui nasce de quatro, cinco quinas. E eu jogo fora essas quinas. Não dá a minha mãozinha. Aí, vocês podem perguntar, por que cortar despontar? Cortar a ponta? É ali, eu corro o risco de cortar essa ponta. Não corto de todas não, pessoal. Porque eu vou mostrar a qual que eu não corto. Essa aqui já está quase chegando no chão. E não dá certo ela carregar muito. Porque dá o fruto pequeno. E ela pode até quebrar. Esta que está aqui, olha a diferença. Aquela ponta fina para essa ponta aqui. Essa aqui não precisa eu despontar. porque ela já parou. Está vendo essa pontinha aí? Ela não está mais com essa ponta. Então, ela parou de crescer. Olha aqui. Ela parou de crescer. E se eu corto essa ponta, aqui vai emitir um fruto e eu vou perder esse fruto. Então, eu, nessa daqui, eu não vou despontar, porque ela já parou de crescer. E agora, ela poderá dar um fruto aqui. Então, esta aqui do lado. Vamos ir para cá. Aqui. Ela não precisa despontar. Porque ela parou de crescer. Então, aqui, possivelmente, ela vai dar um fruto.